Este vídeo é oferecido pelo canal Big Omnibus. Veja as histórias dos nossos heróis contadas de forma cronológica. Homem-Aranha, Super-Homem, entre outros. Confere lá e dá uma força. O link está na descrição. Fala, galera do Central HQs! Bem-vindos à terceira parte do catálogo da editora Panini dos meses de julho e agosto de 2021. Nos outros vídeos que eu já soltei, da Marvel e DC, eu acabei falando dos meses de agosto e setembro. Vamos me corrigir aqui. Então, são dos meses de julho e agosto. Lembrando vocês que nós temos links aí para você efetuar suas compras, tanto no site da Amazon, como também no site da Panini. O link está na descrição desse vídeo. Tem cupom de desconto também, dando 20% até o catálogo de junho de 2021. Outra correção aí que eu precisava fazer. Vamos iniciar aqui, galera, pelos mangás, então. Burn It to Witch, volume 1, publicação de Titicubo. Material que tem 256 páginas, miolo offset, capa cartão e o preço de R$ 34,90. O que vocês têm a dizer sobre essa publicação? Vale a pena? Não vale? Essa me parece ser uma publicação aí que vai numa linha mais aventuresca. Não sei, não chamou muita atenção, não. Real volume 1. Ah, esse mangá aqui é cofre do Takehiko Inuin, né? O mesmo autor de Slandank, de Vagabond, enfim. É um cara que eu gosto bastante do trabalho dele. São 224 páginas, miolo offset, capa cartão e o preço aí de R$ 29,90. Sward Art Online Alization Beginning, publicação que tem 264 páginas, miolo polo em bold com papel coche, capa cartão e o preço de R$ 39,90. Pokémon Fired e Leaf Green, volume 1. Material que tem 240 páginas, miolo off-white, capa cartão e o preço de R$ 29,90. Hell's Paradise, volume 2. Material que tem 216 páginas, capa cartão, miolo off-white, preço de R$ 29,90. Olha quantos mangás estão sendo lançados e eu não tô acompanhando, né? Os preços aí estão bem elevados, não dá pra comprar e nem iniciar coleções aí muito longas. Namorada de Aluguel, volume 2, com capa cartão, 208 páginas, miolo off-white, preço de R$ 29,90. Otokai, o amor é difícil para otakus, volume 10. Tem, inclusive, uma capa variante aí da publicação. 128 páginas, miolo off-white, capa cartão, preço de R$ 19,90 para ambas as publicações. Aqui, a Panini não fez alteração de preço por conta da capa variante. Dragon Ball, edição definitiva, volume 15. Esse clássico aí, de Akira Toriyama, com 232 páginas, miolo coche fosco, capa dura. Esse preço aí de R$ 64,90, periodicidade de minestral. Demo Slayer, Kimetsu no Yaba, volume 18. Material que tem 192 páginas, miolo off-white, capa cartão e o preço de R$ 29,90. Demo Slayer eu acabei dropando, né, galera? Não foi um mangá que realmente me empolgou. Food Wars, volume 27, 200 páginas, miolo off-white, capa cartão e o preço de R$ 29,90. Golden Kamui, volume 17. Esse mangá eu acompanho e eu indico para vocês, uma publicação realmente muito legal. 208 páginas, miolo off-white, preço de R$ 29,90 e periodicidade mensal. Hanako Kun e os mistérios do Colégio Kamomi, volume 4, publicação que tem preço de R$ 29,90, miolo off-white, capa cartão. Material aí que saiu mais recentemente, né? Banana Fish, volume 7, outra publicação que eu acompanho e eu indico demais para vocês, da mangaka Akimi Yoshida. 368 páginas, miolo off-white, capa cartão e o preço de R$ 49,90, com a periodicidade bimestral. Jojo's Bizarre Adventure, volume 19, material de Hirohiko Araki. 288 páginas, miolo off-set, capa cartão e o preço de R$ 34,90, periodicidade bimestral. É um mangá que eu me divirto bastante, uma publicação bacana aí, que eu indico também para vocês. Beastars, volume 15, material de paro Itagaki. Enfim, consegui comprar o volume 5, agora tem que esperar a reimpressão do volume 6, para dar continuidade aí. 200 páginas, miolo off-white, capa cartão e o preço de R$ 29,90, com a periodicidade bimestral. Black Cover, volume 19, 192 páginas, miolo off-white, capa cartão e o preço de R$ 29,90. Chase Allman, volume 3, essa publicação, uma hora talvez eu compre aí, quando tiver um ótimo desconto. São 192 páginas, miolo off-white, capa cartão e o preço de R$ 29,90, com a periodicidade bimestral. Se eu não me engano, são 8, 10 volumes, então não é um mangá assim tão longo. Dr. Stone, volume 18, material com 192 páginas, capa cartão, miolo off-white, preço de R$ 29,90, com a periodicidade bimestral. Fire Force, volume 19, material aí que tem 192 páginas, miolo off-white, capa cartão, preço de R$ 29,90. Kaguya, Sama, Loves of War, volume 6, com 208 páginas, miolo off-white, com papel cochê, capa cartão e o preço de R$ 29,90. Jujutsu Kaisen, a batalha de feiticeiros, volume 7, 192 páginas, capa cartão, miolo off-white, preço de R$ 29,90, com a periodicidade bimestral. Moriarty, o Patriota, volume 13, 200 páginas, miolo off-white, capa cartão e o preço de R$ 29,90, com a periodicidade bimestral. Spy Family, volume 6, 200 páginas, miolo off-white, papel cochê, capa cartão e preço de R$ 29,90, com a periodicidade bimestral. Foi um mangá que eu li os dois primeiros volumes, gostei, mas pensei comigo, né, porra, mais um mangá para colecionar e tudo leva a crer que vai ser um mangá longo, então acabei abandonando, mas não pela qualidade, é porque realmente fica muito complicado comprar tudo aí que está saindo. We Never Learn, volume 6, 192 páginas, miolo off-white, capa cartão, preço de R$ 29,90, com a periodicidade bimestral. Yune, a Pensão Assombrada, volume 18, 192 páginas, capa cartão, miolo off-white, preço de R$ 29,90. Takagi, a Mestre das Pegadinhas, volume 5, 160 páginas, capa cartão, miolo off-white, preço de R$ 24,90, com a periodicidade bimestral. Douro Redouro, volume 1, publicação que vai trazer aí a história escrita e ilustrada pelo mangá Yashida, que já é sucesso no Japão e nas telas, acaba de chegar aos leitores brasileiros. O que vocês têm a dizer dessa publicação aqui, a capa é bem chamativa, né? Eu curti aqui, 170 páginas, miolo off-white, com papel puxê, capa cartão, e o preço de R$ 29,90. A Uno Flag, volume 1, material que tem 224 páginas, miolo off-white, capa cartão, preço de R$ 29,90. Ruster Fighter, o galo lutador, volume 1, publicação que o pessoal tem recomendado aí, e parece que tá saindo meio que em paralelo aí com o Japão lá, só foi lançado um ou dois volumes, então é um material aí que não vai pesar tanto no bolso. 192 páginas, miolo off-white, capa cartão, preço de R$ 29,90. Ladies No Blood, uma história de vingança, volume 1, material de Kazoo Koi, que o roteirista aí, né, meus amigos? E Lobo Solitário, o grande clássico, e obviamente eu vou comprar essa publicação, com 288 páginas, miolo off-white, capa cartão, só esse preço aí de R$ 39,90 que é pesado, aí tem que aguardar um bom desconto, né? Zelda A Link to the Past, 196 páginas, miolo puxê, capa cartão, preço de R$ 39,90. Real Volume 2, material que eu já disse que vou cofrar, né, com certeza, 216 páginas, miolo off-white, com papel puxê, capa cartão, preço de R$ 29,90. Naruto A História Secreta de Konoha, material que tem 136 páginas, capa cartão, miolo polo em bold, preço de R$ 39,90, é uma light novel, né? Paradise Kiss, Volume 2, 184 páginas, miolo off-white, papel puxê, capa cartão, preço de R$ 29,90, com a periodicidade bimestral. Agora em agosto, aqui nós temos Jujutsu Kaisen, Batalha de Feiticeiros, o Volume 8, né? Com 192 páginas, miolo off-white, capa cartão, preço de R$ 29,90. A publicação que sai também com essa capa variante. Demo Slayer Kimetsu no Yaba, Volume 9, 192 páginas, capa cartão, miolo off-white, preço de R$ 29,90. Beastars, Volume 16, 200 páginas, miolo off-white, capa cartão, preço de R$ 29,90. Food Wars, Volume 28, 192 páginas, miolo off-white, capa cartão, preço de R$ 29,90. Golden Kamui, a série que eu acompanho e tenho resenhado nos mangás com breves resenhas, 208 páginas, miolo off-white, capa cartão, preço de R$ 29,90. Hanako Kun e os Mistérios do Colégio Camome, Volume 5, 184 páginas, capa cartão, miolo off-white, papel puxê, preço de R$ 29,90. Kagui Asama Loves War, Volume 7, material com 208 páginas, capa cartão, preço de R$ 29,90. E unem a Pensão Assombrada, Volume 19, 192 páginas, miolo off-white, capa cartão, preço de R$ 29,90. As Quíntuplas, Volume 9, 192 páginas, capa cartão, miolo off-white, preço de R$ 29,90, periodicidade bimestral. Quantos mangás, né, que a Panini publica aqui no Brasil? Bloom Into You, Volume 3, 178 páginas, capa cartão, miolo off-white, papel puxê, preço de R$ 29,90, periodicidade bimestral. Bongo Stray Dogs, Volume 17, material com 180 páginas, capa cartão, miolo off-white, preço de R$ 29,90. Goblin Slayer, Volume 5, publicação que eu tinha curiosidade aí, né, de conhecer, mas como eu falei, não dá pra comprar tudo. 182 páginas, capa cartão, miolo off-white, papel puxê, preço de R$ 29,90, com periodicidade bimestral. I Am A Hero, Volume 21, série que eu acompanho, mangá de zumbis, bem bacana, divertido. 168 páginas, miolo off-set, capa cartão, preço de R$ 29,90, com periodicidade bimestral. Enfim, o último volume desse clássico absoluto dos mangás, Lobo Solitário, Volume 28, material que tem 312 páginas, miolo off-set, capa cartão, preço de R$ 36,90, com periodicidade bimestral. Namorada de Aluguel, Volume 3, 200 páginas, miolo off-white, capa cartão, preço de R$ 29,90. Zero, Capítulo 3, Volume 7, 176 páginas, miolo off-white, capa cartão, preço de R$ 29,90, com periodicidade bimestral. Sword Art Online Girls' Operation, Volume 5, 176 páginas, capa cartão, miolo off-white, preço de R$ 29,90. Duned and Evil, Volume 15, material que tem 160 páginas, capa cartão, preço de R$ 24,90, com periodicidade bimestral. The Promised Neverland, essa publicação é muito bacana, galera, eu tenho resenhado nos mangás com breves resenhas. 216 páginas, capa cartão, miolo off-white, preço de R$ 29,90, com periodicidade bimestral. We Never Learn, Volume 7, com 192 páginas, capa cartão, preço de R$ 29,90, também a periodicidade bimestral. Dragon Ball Super, Volume 15. Eu achei que não seria tão longa essa nova série aí do Bucu, né, mas o pessoal aí cresce os olhos com relação à publicação clássica do Akira Toriyama, e com certeza deve ter muitos volumes ainda pela frente. 192 páginas, miolo off-white, capa cartão, preço de R$ 29,90, a periodicidade é trimestral. Chegamos agora nos materiais Disney com as histórias da Bahia, Volume 2, publicação que tem 424 páginas, capa dura, miolo off-white, preço de R$ 109,90. Temos ainda Tio Patinhas, A Ilha no Espaço, coleção Calbarks, definitiva, Volume 10, 216 páginas, capa dura, miolo off-white, preço de R$ 89,90, com periodicidade bimestral. Fantômios, Volume 3, com 240 páginas, capa dura, miolo off-white, preço de R$ 109,90. Tio Patinhas e o Pato Donald, o último membro do clã McPatinhas, Biblioteca Dom Rosa, Volume 4, 192 páginas, capa dura, miolo off-white, preço de R$ 89,90, com a periodicidade especial. Bom, galera, não sei se vocês viram, mas teve uma live da Panini que eles anunciaram um material Disney da Glenar. Meus amigos, que arte espetacular daquela publicação. Mas, de qualquer forma, encerramos esse vídeo aqui de catálogo da editora Panini Comics, tá? E se você for fazer suas comprinhas no site da Panini e da Amazon, acesse aqui os links do canal Central HQ. Um abraço pra todos e fui!